Olá, tudo bem? Como você tem passado? Tem ficado em casa, se protegido, mantendo-se sempre quietinho aí, lavando as mãos, fazendo tudo certinho? Muito bem, que bom! Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós vamos começar juntos com as práticas de língua estrangeira. Já começou a pensar o que será que vai acontecer nos nossos momentos juntos? Antes da gente começar, eu queria que você se preparasse, sentasse confortavelmente, para que a nossa aula pudesse acontecer tranquilamente. Feito? Muito bem! Agora eu quero que você se prepare ainda mais, porque eu vou pedir para você começar a pensar. Eu vou te falar uma palavra e eu quero que você fique pensando aí o que vem aí na sua cabeça quando eu vou falar essa palavra. Tá pronto? Então olha lá! Quando eu digo para você a palavra língua, olha lá, a professora até escreveu a palavra língua. O que você começa a pensar quando ouve a palavra língua? Será que você pensa numa careta, assim como essa que eu coloquei ali, mostrando a sua língua? Ou será que você pensa num sorvete bem refrescante e você tomando ele de um jeito bem gostoso? Será então que você pensa num animal, como por exemplo, a vaca, que tem uma língua bem grandona? Ou você pensa na cobra? Hum, a cobra também tem uma língua bem grande, né? Ou não? Você não pensou em nenhum desses? Você pensou num cachorro? Tem um cachorrinho aí na sua casa que fica com a linguinha para fora quando está com calor, alguma coisa desse tipo? Não? E um gato? Tem um gatinho aí? Que também de vez em quando mostra a linguinha? Você pensou em alguma dessas coisas? Pensou? Mas aí eu queria agora que você parasse um pouquinho, porque eu quero te perguntar mais uma coisa. Você em algum momento pensou sobre quando a gente está se comunicando? Será que a língua está envolvida nisso? O que você acha quando você está com seus familiares, com os amigos, quando faz uma videochamada para alguém? Você já pensou que a língua pode estar envolvida nisso? E aí agora eu quero que você pense de novo. Viu que hoje a gente vai botar a nossa cabeça para pensar em muitas coisas, por isso que eu preciso que você fique bem atento. Já ouviu falar num termo chamado língua materna? Ai professora, língua materna? Eu não sei língua e materna. Quando a gente fala na palavra materna, o que você pensa será? Será que você já logo pensa na mãe? Isso aí. A língua materna é mais ou menos isso. É como se fosse a nossa língua mãe. Mas não é essa língua que a gente carrega dentro da nossa boca não, que nos ajuda a se alimentar, a falar, a produzir esse som que a gente chama de fala. É essa língua que a gente utiliza, mas a gente fala a língua portuguesa. Você só está conseguindo me entender agora, porque a nossa língua materna é a língua portuguesa. Por isso, tudo que eu digo, você está conseguindo compreender, está conseguindo entender, está ouvindo e conseguindo entender tudo o que eu falo. É isso que a gente chama de língua materna. Você sabia que você está ouvindo a língua portuguesa desde que você estava lá na barriga da sua mãe? Desde lá, você já começa a ouvir os sons e aí você já entra em contato com essa língua. Por isso, a gente começa a aprender, né? Você se lembra que quando você era pequenino, você quase não falava a língua portuguesa e devagar você foi aprendendo novas palavras e eu tenho certeza que todos os dias você aprende palavras novas. Nunca para, né? Isso mesmo. Essa é a nossa língua materna. A gente se comunica através dela, né? Existem famílias que às vezes têm a língua portuguesa e mais uma língua também que aprende a falar junto com o familiar. Mas normalmente a gente utiliza a língua portuguesa, que é a língua oficial aqui do nosso país, o Brasil. Mas será que no mundo inteiro... Pensa no mundo. Pensou? É muito grande, né? Pois é. Será que no mundo inteiro todo mundo fala a língua portuguesa? O que você acha? Pensa um pouco sobre isso. Será que se você for viajar para o Japão e começar a conversar em português, vão conseguir entender tudo o que você disser? O que você acha? Pois é, não vai conseguir. Aqui no Brasil e em alguns outros países, a língua portuguesa é a língua oficial. Mas isso não acontece no mundo inteiro. Lembra que o mundo é um lugar bem grande. Vamos observar esse mapa que a professora trouxe? Esse mapa é uma ideia para que a gente tenha como se a gente tivesse pegado o planeta Terra e deixasse ele aberto, para a gente olhar todos os lugares que existem neles. Então, olha lá que existem muitas porções de terras, muitos territórios. E não, o português não é falado em todos eles. A gente vai ter outras línguas, muitas outras. Como, por exemplo, o espanhol. Já ouviu falar dele? O inglês. Acho que o inglês você já ouviu falar. Teremos o japonês, o francês e mais uma infinidade de outras línguas espalhadas por todo o planeta. Quando você tiver a oportunidade de chegar navegando pela internet com a ajuda de um familiar, pede para ele te mostrar algumas línguas diferentes para você escutar como elas são, para você perceber como esses sons são, se são iguais aos nossos, se não, se parecem, se você consegue entender alguma coisa. E aí, é por isso que a gente tem diferentes línguas. E é quase isso que a gente vai fazer aqui juntos. A gente vai descobrir um pouco sobre elas, conhecer alguma coisa. E aí, juntos, vai se aventurar nisso. Imagine que você viajou para um outro país e precisa se comunicar. E aí, você precisa aprender essa outra língua. Ué, professora, mas como eu vou aprender uma outra língua? Eu não vou viajar agora ou talvez depois. Como eu vou fazer isso? Como eu posso aprender novas línguas? Como eu posso, então, falar em um outro idioma? Vou te contar. Vou te dar algumas dicas para você já ir pensando como é que você fará. A primeira delas, como eu acabei de dizer, viajando. Então, quando a gente tem a oportunidade de viajar para um outro país, a gente passa, então, a estar naquele lugar e se vê obrigado a conversar com as pessoas naquela língua. E aí, a gente começa a aprender a se comunicar. Não é muito diferente de quando a gente é pequenininho ali, né? Quando você era bebê, você começou a se comunicar devagar, porque escutava os sons da língua portuguesa e aí começou a aprender a falar essas palavras em língua portuguesa. É mais ou menos a mesma coisa. Tem um outro jeito, será? Tem, vou te contar. Esse é até mais fácil de você conseguir fazer. Assistindo filmes, filmes, séries. Então, sempre que você tiver a oportunidade, coloque o seu desenho preferido, aquele filme que você gosta muito, em um outro idioma e assista. Claro que você não vai entender tudo, mas devagar você vai começar a compreender e vai começar a fazer associações das palavras que são ditas naquela outra língua com a nossa língua portuguesa. Então, é uma forma de também aprender um outro idioma. Pede ajuda para um familiar sempre, para ele te ajudar com isso, né? Escolhe aí um desenho que você goste muito, um filme preferido, aquele que você já assistiu muitas vezes em língua portuguesa e tenta assistir em um outro idioma para ver o que vai dar. Chega a ser até divertido, porque você vai ficar ouvindo palavras diferentes, um jeito diferente de se comunicar. Tenta. Tem um outro jeito também. Esse eu especialmente gosto muito, que é ouvindo música. Você costuma ouvir música? Costuma curtir esse momento ouvindo músicas legais? Então, também é um jeito de você aprender ouvindo música. Então, quando puder, também pede ajuda para o seu familiar, para ele colocar uma música em outro idioma, para que você possa escutar e possa aproveitar esse momento e entrar em contato com outra língua. É um bom jeito, né? E também é tão gostoso e divertido, você acaba... Que curte muito esse momento. Tem um outro jeito também, você já conseguiu pensar? Estudando na escola, né? Claro que nesse momento, a escola está um pouco diferente, né? A gente tem ficado mais em casa e a escola está indo até você. Você quase não tem ido à escola. Isso vai passar logo, né? Todo mundo se cuidando, todo mundo em casa. A vacina deve chegar para todo mundo logo. E aí, a gente vai poder retomar a rotina. E aí, na escola, também é o jeito de aprender uma outra língua. Tendo um professor, dando aula. Você já viu lá na sua escola, alguém assim, passeando por lá, que dava aula de um outro idioma? Será? Aí, depois que a gente viu todas essas formas de entrar no universo de uma outra língua, de conversar e de aprender um outro idioma, eu vou te convidar para escutar uma música. Esse é um momento bem especial. Nós vamos escutar uma música que vai contar para nós a história da nossa língua. Isso aí, é da língua portuguesa. Você já ouviu essa história em algum lugar? Então, hoje eu vou te mostrar através de uma música. Esse é um momento bem especial. Ouvir música é quase como ler um livro ou assistir TV. A gente precisa ficar concentrado, precisa prestar bastante atenção na letra da música, na melodia, para poder aproveitar aquilo. Então, aproveita esse momento para fazer isso. A música que eu vou te mostrar se chama Nós da Língua. E o autor é uma pessoa muito legal, que foi muito gentil, que é o Milton Caran. Fica quietinho aí. Se quiser fechar os olhinhos para prestar atenção com mais cuidado, escute com atenção a história dessa nossa língua portuguesa. Vai lá! Nós vamos contar uma história que vai te interessar, com certeza. Pois é, nada mais, nada menos, que a história da língua portuguesa. Há muito, muito tempo, os romanos, um povo que só falava latim, queria dominar o mundo todo, e desse jeito, com o denodo, chegaram em Portugal. Os árabes vieram na sequência e exerceram lá mais influência ao pão de galgudão e almofada, palavras assimiladas por falar de Portugal. É a herança cultural. A língua, então, embarcou no navio. E um belo dia chegou no Brasil Quando os portugues pisaram aqui Deve ficar com o tupi A língua dos índios daqui Já estava no abacaxi Na pipoca, na arara, na paçoca No açaí Na pipoca, na arara, na paçoca Sim, e daí? Na pipoca, na arara, na paçoca Foi um tititi Na África pra esse paradeiro Chegavam mais e mais navios negreiros Trazendo escravos que penaram tanto Que com sua língua ou banto Influíram de uma vez No idioma português No idioma português Que sempre, 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 sempre está mudando Palavras estrangeiras vão chegando E vão daqui pra lá, de lá pra cá Viajando sem parar Bem ao gosto do freguês É um idioma português É um idioma português É um idioma português No dicionário haverá diferença O que se fala, se diz, ou se pensa Esse sotaque presente Na voz É que exata a todos nós Lusófonos em tantos países Mantendo as suas raízes Lusófonos em tantos países Mantendo as suas raízes Galo Verde, Moçambique, Timor Leste, Goa Brasil, Portugal Angola, São Tomé E Príncipe, Guineve e Sol Galo Verde, Moçambique, Timor Leste, Goa Brasil, Portugal Angola, São Tomé E Príncipe, Guineve e Sol Galo Verde, Moçambique, Timor Leste, Goa Brasil, Portugal Angola, São Tomé E Príncipe, Guineve e Sol Galo Verde, Moçambique, Timor Leste, Goa Brasil, Portugal Angola, São Tomé E Príncipe, Guineve e Sol E aí, aproveitou? Primeiro que a música é uma graça, não é? E não é bom você escutar apenas, exercitar isso Apenas escutar uma música e aproveitar esse momento Pra relaxar, pra aprender Hoje a gente aprendeu um pouco sobre a história da língua portuguesa Você viu como é bom saber a história das coisas? Eu adoro, sempre sou curiosa e vou em busca de saber Como é que as coisas aconteceram? Como é que chegaram aonde estão? E você imaginava que os soldados romanos Há muito tempo começaram com tudo isso? São soldados não, né? Mas os romanos E aí depois a coisa foi acontecendo Chegou a um país chamado Portugal E depois Portugal acabou vindo para o Brasil Deu de cara com os indígenas E aí foi misturando tudo, né? Depois vieram os africanos com os escravos E assim a nossa língua foi acontecendo E aconteceu não só aqui no Brasil Em outros países também se fala a língua portuguesa Tem um sotaque Sabe aqui no Brasil também? Tem muitos sotaques Sabe o que é sotaque? É quando eu vou a um outro estado Bem pertinho E já percebo que aquela pessoa fala de um jeito diferente Vou te contar uma coisa Eu não nasci aqui no Paraná Na cidade de Curitiba Eu nasci num outro estado chamado São Paulo Já ouviu falar? E aí quando eu me mudei para morar aqui em Curitiba Eu achava muito curioso o jeito como as pessoas falavam Chamavam salsicha divina E estojo de penal Eu nunca tinha ouvido falar Mas sabe também o que acontecia? As pessoas achavam o meu jeito de falar também diferente Porque tinha um outro sotaque Porque eu vim de um outro estado E isso acontece em todos os estados do nosso país Se você vai para Pernambuco Você já escuta um jeitinho diferente de falar Se a gente já vai logo ali Num estado que é vizinho Que é o de Santa Catarina Já muda tudo E isso acontece também com os outros países e as outras línguas Legal, né? Pois é Depois quando você puder Pesquisa um pouco mais com a ajuda de um familiar, tá bom? Você sabia, inclusive Que a língua portuguesa Está entre as dez línguas mais faladas em todo o mundo? Deu para perceber que parece que tem bastante gente falando português, né? Viu só como você também vai conseguir se comunicar Na sua língua materna? Mas eu sugiro que você se aventure em aprender novas línguas Novos idiomas Você percebeu que lá na nossa música A gente começou a falar que os portugueses Quando chegaram ao Brasil Encontraram os indígenas Você lembra disso? E aí eles tinham uma língua própria Sim, eles já se comunicavam, né? E eles falavam o tupi-guarani Que era uma língua própria dos índios Eles já estavam aqui fazendo suas coisas todas E você acredita que tem várias palavras que nós usamos até hoje Que são de origem do tupi-guarani? Quer ver só? Pipoca Você sabia? Eu adoro pipoca Você gosta? Eu gosto muito Pipoca tem origem Tupi-guarani Quem diria que os índios trariam essa herança para nós? Tem outra, quer ver? A arara Esse bicho lindo, essa ave Tão linda e colorida Tem um nome também com origem no tupi-guarani E o açaí? Você gosta de açaí? Pois é, também tem origem no tupi-guarani Aposto que você não sabia disso, né? Eu só quanto as coisas divertidas nós vamos fazer juntos Aí lembra também que lá na música Ele contou sobre os escravos, né? Sobre as línguas que são originárias dos africanos Esse povo que veio pra cá, né? Foi, na verdade, trazido de um jeito não tão legal Mas, junto com ele, também trouxe várias palavras Que fazem parte da nossa rotina, da nossa língua Quer ver só? A primeira Adoro cafuné Você gosta? Já fez cafuné em algum familiar? Em alguém que você goste muito aí pertinho de você na sua casa? Depois que a nossa aula terminar, vai lá e faz um cafuné Ou então pede um, né? Quer ver outra? Fubá Você gosta de coisas de fubá? Eu adoro o bolo de fubá Fubá também veio da língua africana Você sabia disso? Não, né? Pois é Tem mais uma, quer ver? Moleque Olha só essa palavra que a gente usa o tempo inteiro, né? Tá sempre falando por aí Pois é, você nem sabia que era de origem africana Então, peraí, prof Quer dizer que sem perceber, eu sei Então, um pouco de tupi-guarani E também um pouco das línguas africanas? Isso mesmo Você usa aí no seu dia a dia Aí, ó Nem sabia Né? E sabe o que é mais legal na língua? A língua é como nós, os seres humanos Não para de mudar Não para de se transformar Mesmo quando nós estamos na vida adulta A gente está sempre aprendendo coisas novas E a língua também é assim Ela está sempre mudando Sempre se transformando Mas eu também quero te mostrar Algumas palavras que também são de origem De outra língua E que você nem imaginava Ou até imaginava E aí vai me contar se sabia ou não Vamos ver? Presta atenção Olha lá a primeira Abajur Tem um abajur aí na sua casa? Lá no seu quarto? A gente costuma usar o termo também luminária Mas a palavra abajur É da língua francesa Vem do francês Quer ver mais uma que também é do francês? Tricô Tem alguém aí na sua casa que faz tricô? Tem alguma peça no seu guarda-roupa que é feita de tricô? É de origem francesa essa palavra Viu só? Tem mais uma Balé Balé, professora Balé também é do idioma francês Viu só? Ó, até aqui a gente já viu Tupi-Guarani As línguas africanas E o francês Você imaginava que já sabia tudo isso? Tem mais Quer ver só? Videogame Eu acho que você deve gostar de jogar videogame, né? Videogame tem origem na língua inglesa Vem do inglês E a gente, ó, utiliza no nosso dia a dia Então quer dizer que você também sabe palavras da língua inglesa E, ó, nem sabia Quer ver mais uma? Essa é bem conhecida Todo mundo sabe Olha lá Futebol Futebol, professora Futebol não é aqui do Brasil? É É o nosso esporte preferido Mas a origem dessa palavra Também vem do inglês Dentro da língua inglesa Que vem do futebol É muito parecido o jeito de falar Mas É de origem inglesa Apesar de ser o nosso esporte preferido Quer ver mais uma? Olha lá Selfie Você gosta de fazer selfies? Quando um familiar deixa você usar o celular Ele deixa você fazer uma selfie Já percebeu que quase a gente nem sabe Dar um outro nome pra essa palavra Porque a gente já incorporou no nosso vocabulário A gente diz que vai tirar uma selfie Assim, muito tranquilamente Se a gente fosse usar um termo da nossa língua portuguesa A gente iria dizer que vamos fazer um autorretrato Ficaria estranho, né? Divertido Que tal você chamar um familiar e dizer pra ele assim Ei, vamos fazer um autorretrato? Vamos ver se ele consegue entender que você quer fazer uma selfie Que tem origem também no inglês Quer ver mais uma? Olha lá Alface Ah não, professora Alface tem origem em outra língua? Uhum Venha lá do árabe Quando a gente imaginar Viu só? Vem de uma palavra chamada Alkaz Muito parecido Mas no final, aqui no Brasil, se transformou em alface Ó, vamos parar? Tupi-Guarani Línguas africanas Francês Inglês Árabe Depois você vai precisar conversar com alguém Pra contar todas essas coisas E trocar todas essas coisas que aprendeu Tem mais uma Algodão Algodão também, professora? Algodão também Do árabe, olha lá E vem de uma palavra chamada Alkutum Um pouco parecida com algodão, né? Também do árabe Você imaginava tudo isso? Não, né? Viu só que aqui nas aulas de prática de língua estrangeira A gente vai se aventurar por uma nova língua E você vai aprender muitas coisas diferentes também Mas agora eu queria convidar você pra gente fazer uma atividade Bem fácil Vou te explicar e eu acho que você vai gostar Então, o nome da nossa brincadeira é Você Conhece É assim Eu vou te mostrar uma imagem E eu quero que você diga em voz alta O que está acontecendo O que você está vendo nessa imagem Isso mesmo Pode falar em voz alta Não precisa gritar Apenas fale em voz alta, tá bom? Se alguém perguntar, você diz Não, eu estou aqui brincando com a professora Ana Carol Tá bom? Vamos lá? Vou te mostrar a primeira Olha lá O que você falou por aí? Você em algum momento falou a palavra skate? Falou, né? Você gosta de brincar com skate? E você sabia que essa palavra tem origem lá na língua inglesa? No inglês? Não sabia, né? Viu só? Vamos pra próxima? Essa eu acho que você também conhece Olha lá E aí? Sabe o nome dessa? Conseguiu? Isso aí Mouse Muito bem Este pequeno aparelho que nos ajuda com essa tecnologia que é o computador E que a gente utiliza com o nome mouse Mas será que você sabia também que mouse lá no inglês também pode significar rato? Sabia que lá em Portugal? Lá em Portugal O mouse não chama mouse Chama rato Que coisa engraçada, né? Já pensou? Peraí que eu vou procurar aqui o rato Que é o mouse do seu computador E pra língua inglesa também esse animalzinho aí bem bonitinho Você sabia disso? Muito bem Vamos pra próxima? Vai lá Quero ouvir você falar bem alto, hein? Olha lá Não acredito, professora Até o abacaxi Isso mesmo Você gosta de abacaxi? Essa fruta tão saborosa e refrescante? Pois é O abacaxi já estava aqui Lembra que lá na nossa música ele falou? Isso aí O abacaxi já é da origem dos indígenas E você nem sabia, né? Mais um Tá pronto? Olha lá Esse é conhecido de todo mundo Falou? Você gosta desse doce? Paçoca Ah, professora Até a paçoca que a gente consome aí nas festas juninas Ou até fora desse evento que são as festas juninas Pois é A paçoca também não era da língua portuguesa Foi incorporada Ou seja, ela veio participar também da língua portuguesa Vamos mais uma? Tá pronto? Tá indo bem, né? Olha lá E esse? Conhece? Esse tem pelo menos três nomes diferentes A gente conhece por mandioca Por aipim E por macaxeira Qual desses nomes você falou aí quando viu essa imagem? Também esses são de origem Lados indígenas, lados índios Viu só? Quanta coisa ficou ainda apesar de todo o tempo que passou E que a gente continua utilizando no nosso dia a dia Tem gente que chama de aipim Tem gente que chama de macaxeira Tem gente que chama de mandioca Eu conheço por aipim E você? Vamos mais um? Tá pronto? Olha lá Professora É uma almofada? Isso mesmo Almofada também Só que a gente pegou a almofada lá do árabe Olha mais uma palavra que vem da origem de outra língua e a gente não sabia Então, o que você achou? Quantas palavras mais? Quantas são? Infinitas, né? E o mais importante Em outra língua Quantas mais você vai conseguir aprender? Quantas juntos nós vamos conseguir descobrir? É isso que a gente vai fazer por aqui A gente vai se ver E todas as vezes você já fica atento Porque sempre vai ter alguma coisa sobre uma outra língua Uma língua estrangeira Agora, a nossa aula tá chegando ao fim Eu já estou com muita saudade Não esquece, tá bom? Se cuida Só sai de casa se for mesmo necessário Não esquece Se tiver que sair Por favor, coloca a máscara Daquele jeitinho bem certinho Cobrindo o nariz e a boca Para se proteger Lembra que quando você se protege Você protege todo mundo E todos aqueles que a gente ama, né? Todo mundo fazendo a sua parte bem direitinho Logo a gente passa por tudo isso E vai conseguir juntos fazer muitas coisas mais Fica bem, se cuida Tchau, tchau Até a próxima aula